Galerinha, começando mais um vídeo pro canal aí galera Hoje eu vou subir aqui na serra aqui ó Vou subir lá e continuar, mostrar pra vocês aqui Uma serra aqui muito alta aqui, beleza? Eu tinha feito um vídeo no outro canal aí que sumiu, não sei como foi que desapareceu, beleza? Aí eu vou subir na serra aqui de novo aqui, mostrar o vídeo pra vocês aí, beleza? Galerinha, inscreve no canal aí, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o pessoal aí, beleza? O vídeo vai ficar muito bom aí, Deus abençoe cada um de vocês e vamos ver o vídeo aí Fala pai É isso aí galerinha, inscreva-se no canal e manda-se liga, tchau Lembrando que essa serra aqui tem muitos animais, muitos animais aí Eu queria ver se pegava algum aí, assim pequeno, é onça essas coisas não, que aí tem também, beleza? Eu queria pegar uma parte dos animais aí, tatu, algum bichinho pequeno, beleza? Filma aí pra você aí, se eu conseguir a imagem aí, eu vou mostrar pra vocês Esse pedacinho que eu vou levar, tá saindo leite nisso aqui, ó Fizendo leite aqui Da outra vez que eu vim, galera, isso daqui era só água aqui, correndo água aqui, ó Tem muita água aqui Agora, quase no verão, secou mais um pouco Na terra, pra vocês verem, ainda tá vidinho, o mato ainda tá molhado aqui, beleza? E nós vamos lá, galera, é isso aí Vamos chegar ali, ver se nós... Daqui, desse vídeo aqui, nós vamos pra onde? Fazer um vídeo em aonde? Lá na terra Sim, e dá aqui da serra, não, pra onde? Um pra prazinha Ah, pra prazinha, né? E aí, galera, isso é um cano que tem aqui, me parece que vai água pra uma caixa aí, ó Isso daqui é um cano, ó Opa, papai, não é um cano de verdade, não Não tem água? Não tem ver como eu ia acabar, né? Sim Opa, papai, não tem água pra uma caixa aí, ó Ó Já gostava nem aí A CIDADE NO BRASIL 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 mostrando aqui pra vocês a serra ali galera ó, ali tem uma cascata vermelha ó, colorida eu to com uma mulher e um menino aqui, me dá que mandei eu ir lá, ali tem que ser uma pessoa só ou duas, que seja disposto pra andar mesmo, porque o acesso ali é meio bem que nem vocês tão vendo aqui em baixo ó, aqui em baixo, fica ai galera que eu vou mostrar aqui, vou mostrar pra vocês aqui galera, o acesso aqui é muito ruim, vou mostrar pra vocês aqui beleza, ó galera aqui ó, buracão muito fundo aqui ó, vendo onde eu to aqui ó, subindo aqui bem devagarzinho pra vocês verem, beleza, ó, ali é uma cascata, aquele buraco ali galera, é uma cascatona vermelha, coisa mais linda ali ó, mas não dá pra subir lá, mas vou mostrar pra vocês aqui devagarzinho aqui ó, vendo, a serra aqui, essa serra que ela dá mais de 200 metros de altura essa serra aqui ó, vocês tão vendo ai ó, ela não é pequena não, beleza, é isso galera, uma hora ai eu venho mostrar pra vocês ai, beleza, muito bonita aqui essa serra, que não dá pra pegar, a câmera não dá pra pegar lá, mas é uma cascatona vermelha ali, a cascatona vermelha galera, muito bonita ali ó, é isso ai galera, o feitinho galera, espero que vocês gostem ai, se inscreve no canal ai, deixa o like de vocês ai, beleza, e é isso ai galera, vamos que vamos ai, e Deus abençoe a nós todos ai, beleza, a zoada de papagaia ali galera, muito passarinho voando ali em cima ali, não sei se dá pra ver ai, dá só uma restinha galera, é muito longe, mas dá pra ver um pouco eles voando ai em cima da serra ai, é isso ai, tem muito papagaia aqui, uma hora aqui, uma hora aqui eu vou vim aqui, beleza, vou vim aqui, eu vou lá no pé daquela serra lá, vou fazer o vídeo lá pra vocês, galera, é isso ai galera, finalizando o vídeo aqui pra vocês, Deus abençoe cada um de vocês, compartilha esse vídeo ai galera, se inscreve no canal ai, e muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês ai, beleza, é isso ai galinha, é isso ai galinha, é isso ai galinha, se inscreva no canal e manda brigar, tchau. E uma horinha nós vamos fazer um vídeo da onde? Lá na pracinha, tô brincando lá. Tchau. Tchau.